O filme do Glauber narra a jornada do Manuel e da Rosa, um casal pobre do sertão nordestino, após Manuel matar o seu patrão explorador. E nessa jornada eles encontram várias figuras míticas do nordeste, como um líder religioso, um matador e um cangaceiro. O Deus e o Diabo é basicamente o trabalho mais importante do cinema novo e é tido por muitos como o trabalho mais importante do cinema brasileiro como um todo. E por quê? Por que esse filme é tão importante? Por que, dentre os cineastas do cinema novo, o Glauber foi o primeiro a, de fato, propor uma nova estética? Por que o Vidas Secas, os Fuzis, o Porto das Caixas? Eles são grandes filmes, eles são obras-primas, mas são trabalhos que remetem diretamente a uma tradição de filmes realistas do pós-guerra, de um cinema moderno do pós-guerra, como o cinema não realista italiano. O Glauber, nesse filme, no Deus e o Diabo, ele supera essa ideia e cria, de fato, uma coisa nova. A primeira parte do filme até remete bastante a uma tradição de cinema realista europeu, mas a segunda metade, principalmente quando surge o personagem do Corisco, ela tem uma abordagem alegórica e até meio teatral. A câmera, em vários momentos, mantém essa abordagem realista, incluindo essa câmera na mão mais livre, mas a forma como os personagens se apresentam possui elementos teatrais e simbólicos, elementos inspirados, por exemplo, em literatura de Cordel, em uma poesia popular nordestina. O que torna o filme único é isso, é aliar essa abordagem formal realista com elementos simbólicos baseados na cultura popular nordestina, é misturar essa câmera na mão com esse elemento teatral. Muitas vezes os personagens parecem que nem falam, mas que realmente recitam frases. Eles entram até em uma espécie de transe durante essas recitações. E a câmera, na mão, vai filmando isso de maneira muito livre. A câmera vai, digamos, se integrando nesse transe dos personagens, nesse fluxo alegórico. E isso é algo realmente novo. É algo que supera aquela abordagem do realismo pós-guerra. Algo que concebe uma estética própria. Concebe, digamos, uma estética moderna brasileira. A montagem do filme, em alguns momentos pontuais, também busca uma relação mais simbólica, principalmente na forma em que o Glauber usa alguns jump cuts e na forma em que monta algumas cenas sugerindo algumas sensações e até impondo um ritmo. A gente sente ainda um pouco dessa filiação einsteiniana por parte do Glauber. A gente sente essa sua reverência ao cinema do Sergei Eisenstein em alguns momentos do filme. E aí E aí